E a visita agora é aqui na Exclusiva Design. É novembro e o que tem no mês de novembro? Tem Novembro Black e aqui na Exclusiva você tem semi-joias, todas em promoção e você vai adorar. Vem comigo visitar. E aqui na Exclusiva Design você tem pulseiras de pedras naturais com um ano de garantia, tudo com um precinho de novembro Black, R$ 99,90. Só aqui na Exclusiva Design. A tendência agora não são as gotas? Pensa num lugar que tem todo tipo de gota. Olha só que coisa mais linda acabou de chegar. São quatro peças com a chocca que tá usando muito. As gotas invertidas também, tendência total, todas as cores, de todos os tamanhos. E olha só gente, as cravejadas em zircônio tem a dourada, a prateada e a ródio negra. Com um brinquinho também, tudo aqui na Exclusiva Design a partir de R$ 69,90. A loja toda Black November. E lembre-se, tudo aqui tem garantia de um ano. São semi-joias com garantia. Então você vem aqui, você compra o seu coração, tudo em pedra, com garantia e sai daqui muito feliz. Fiz adiante também suas compras de Natal. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Presente para a Mix Secreto. Pressão aqui, só aqui na Black November da Exclusiva Design. E aqui no Novembro Black da Exclusiva Designs, que fica aqui no Plaza, claro, não poderiam faltar as pulseiras. Tendência total nesse verão, pulseiras em pedras. Olha só que coisa linda e sabe quanto, gente? R$ 69,90. Corre pra cá. E que tal aproveitar o Novembro Black aqui da Exclusiva Designs para comprar aquele anel? Aqui tem anel, gente, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os materiais. Vem aqui, vem dar uma olhadinha. Gente, aqui na Novembro Black da Exclusiva Designs, você acha também os brincos em micro zircônia. Olha, prateado e dourado, pra você que vai ser madrinha, que tá se formando, ou pra você que é estilosa e usa no dia a dia. Aqui na Exclusiva Designs, que fica aqui no Plaza Avenida, só R$ 99,90, Novembro Black. Deixa eu dar uma olhada nisso, gente, só R$ 99,90 e tem de todas as cores. Chegaram várias agora, pra você que vai se formar, ou simplesmente, olha, pra você investir agora. Porque R$ 99,90, gente, é praticamente de graça. E elas são lindas, uma mais linda que a outra, pra combinar aí com o seu look. Gente, nesse Novembro Black, aqui da Exclusiva Designs, eu arrasei. Escolhi uma peça mais linda do que a outra. E agora vocês vão conhecer essas peças, claro, nas minhas futuras gravações, uma a uma, uma mais linda que a outra. Vem pra cá você também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí